Mas esse Alex da VS, caralho, só lança a barba Chamei ele, amiga dela, pra brotar na minha base Hoje nós vai fuder, sexo à vontade Mas já tô preparado, a foda é dobrada Pode ficar tranquila, hoje tu não passa raiva É com tadala, é sem tadala, é com tadala, é sem tadala Se a pica fica mole, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar É com tadala, é sem tadala, é com tadala, é sem tadala Se a pica fica mole, vou empurrar, vou dobrar Pegou a receita, né? É com tadala, é sem tadala, é com tadala, é sem tadala Se a pica ficar mole, vou empurrar dobrada Chamei ele amiga dela, pra brotar na minha base Hoje nós vai fuder, sexo à vontade Mas já tô preparado, a foda é dobrada Pode ficar tranquila, hoje tu não passa raiva É com tadala, é sem tadala, é com tadala, é sem tadala Se a pica ficar mole, vou empurrar dobrada É com tadala, é sem tadala, é com tadala, é sem tadala Se a pica ficar mole, vou empurrar dobrada Pegou a receita, né? É com tadala, é sem tadala, é com tadala, é sem tadala Se a pica ficar mole, vou empurrar dobrada Empurrado, brado Empurrado, brado É você, tá dala Se a pica fica mole Empurrado, brado É você, tá dala É você, tá dala Se a pica vem atrás